Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Liviero e esse é o quadro de entrevistas em que personalidades falam da vida e da carreira a partir de objetos que guardam de recordação. Você, que objetos tem guardados aí no seu baú, hein? Conta pra mim aqui nos comentários, deixa o seu like também se você gostar da entrevista, compartilha esse vídeo e é claro que eu vou adorar se você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se, é só clicar lá, super fácil. A minha entrevistada de hoje nasceu em 5 de setembro de 1973, em João Pessoa, na Paraíba. Ela é jornalista e das boas. Dona de opiniões fortes, perguntas firmes, ficou famosa no Brasil inteiro, à frente do telejornal SBT Brasil e também no Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan. Depois de uma saída pouco amigável da TV de Silvio Santos, ela agora faz parte do portal Metrópolis. Já adivinhou quem é? Sim, ela, Raquel Cherazade. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Fundo do Baú. Oi, Lu, obrigada a você pelo convite. Finalmente conseguimos uma data aí que fosse propícia para nós duas, né? Fazia tempo que eu queria participar do programa mesmo. Muito bacana, estou muito feliz de te ter aqui, muito curiosa para ver os seus objetos que você escolheu para mostrar para a gente, os seus objetos de recordação. Mas antes disso, eu queria falar sobre o seu nome, Raquel, porque Cherazade, para quem não lembra, é uma das primeiras protagonistas femininas da literatura mundial e em um dos livros mais famosos da história, que é As Mil e Uma Noites. Foi a primeira vez, Raquel, isso eu achei muito interessante, que uma mulher foi retratada como inteligente, corajosa, ousada, perspicaz e uma excelente contadora de histórias. Olha, eu fiquei pensando aqui, não sei se o pessoal que está assistindo concorda, mas acho que esses atributos todos caem perfeitamente em você. Será que você é uma predestinada, Raquel Cherazade? Nossa, quem sabe, hein? Gostaria de ter a ousadia, a coragem, a perfeza da Cherazade, a... Eu acho que ela... Você falou bem, né? Foi uma grande personagem feminina e feminista, assim, para a época, para o contexto onde ela possivelmente teria vivido. Na verdade, é uma personagem fictícia, mas ela foi muito ousada, ela enfrentou ali a fúria de um rei e decide se casar com um rei que a mataria, que julgou matar todas as esposas, né? Depois de ter sido traído pela primeira esposa, ele julgou que todas as mulheres eram indignas, né? Então, ele promete que, a partir de então, toda mulher com que ele se casar, ele ia matar. Sim, até para não dar chance de ser traído novamente, né? Essa era... Isso, após a noite de núpcias, ele mandava matar a esposa. E aí, a esposa de todas as mulheres, até que a filha do vizinho, que é a Cherazade, ela decide pôr um fim a esse morticínio, a esse feminicídio praticado pelo rei, e ela mesma decide se casar com o rei e tentar ali ganhar a cada noite mais um dia de vida, contando suas incríveis histórias, né? Eu acho que ela foi corajosa, foi... eu acho que foi a primeira grande personagem feminista da literatura. O intuito dela era justamente salvar a vida das mulheres. O rei ficou, pelo paré, três anos matando as mulheres. Olha, mas a história é ótima. Se a gente ficar aqui falando da Cherazade, né? A história é incrível e, claro, que a gente recomenda as Mil e Uma Noites, para quem não leu, como a Raquel citou aqui, tem muitas histórias, como, por exemplo, Alibabá e outras tantas, que eu nem me recordo agora, que estão lá nessas histórias que ela contava toda noite, ia ganhando vida, mais um dia de vida, mais um dia de vida. E assim foi para saber o fim da história, se você ainda não sabe, leia o livro. Mas a pergunta é, tem a ver com o seu nome? O seu Cherazade tem a ver com a Cherazade? Então, sim, meu nome foi dado em homenagem a essa heroína, né? Tem escolher, a mãe ou o pai? Foi minha avó, minha avó paterna, era uma professora muito interessada em literatura mundial. Ela tinha lido as Mil e Uma Noites, achou que o nome me cairia bem, né? Só que aí tinha outra avó que queria que meu nome fosse Raquel, em homenagem a Rachel Welsh, né? Do cinema americano. E aí, naquele, ele ficou entre duas, entre a sogra e a mãe. Então, para não desagradar uma nem a outra, sabiamente, meu pai fez aí a escolha salomônica, optou por juntar os dois nomes. Então, ficou Raquel e Cherazade. Mas o Cherazade mesmo é em homenagem à princesa dos contos peças. E na escola, como é que era esse Cherazade, hein? Era lindo. Só tomou muito, né? Rendeu muito esse Cherazade. Muito. Muito porque ninguém sabia, ninguém conseguia pronunciar meu nome. Então, eu era uma menina muito tímida, muito tímida. Eu era assim, na hora da chamada, quando chegava na letra P da chamada, eu já começava a me tremer. Porque eu sabia que quando chamasse meu nome, eu tinha que dizer presente. Eu falava bem baixinho. E aí, ninguém escutava. E o professor Raquel, Cherazade, não sabia dizer o nome. E as crianças riam. E aí, que eu ficava, assim, nossa, eu ficava mais constrangida ainda. Então, assim, meu nome, durante os anos escolares, foi terrível. Mas eu sempre tive muito orgulho desse nome. Porque minha avó tinha me contado um pouco da história. E toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava assim, a princesa Cherazade chegou. Então, eu me achava uma princesa mesmo. Mas, então, era um nome que, apesar de estranho para todo mundo, ninguém sabia pronunciar. Mas que me, sei lá, reforçava a minha autoestima. Eu achava que era um nome especial. Me achava especial por causa desse nome. Eu achava que eu seria alguém especial por causa desse nome, talvez. E na carreira, você acha que funcionou o Cherazade? Te destacou esse nome? Eu não sei se foi o nome que destacou a minha personalidade. Eu acho que é a pessoa por trás do nome, né? Eu, como a Cherazade, sempre gostei muito de histórias. E antes de contar histórias, eu escrevia histórias. Desde pequenininha, muito pequenininha. Quando eu aprendi a escrever, eu já escrevia historinhas. Então, minha mãe achava o máximo. Dizia que eu ia ser escritora, né? Como toda mãe coruja, ela dizia assim, Ai, minha filha escreve tão bem. Ela é excelente escritora, excelente desenhista, porque eu desenhava também. Então, tinha isso também. Eu achava que, sei lá, eu podia ser escritora. Acabou virando, sim, uma escritora, uma jornalista, uma comunicadora, né? Uma grande comunicadora. E, bom, já sabendo um pouco, então, desse seu início neste mundo, queria ver quais foram os objetos que você guardou pra gente. Um por vez, você escolhe o primeiro que você quer mostrar. Olha, eu acho que você foi bem justa comigo, porque eu acho que os outros entrevistados, eles tiveram bem mais opções de objetos. Foi difícil, viu? De escolher três objetos de uma vida inteira, que você revelou a imidade. Então, tem um chão aí de coisas. O mais antigo e que... Talvez não... É, o mais antigo. O mais antigo é essa caixa aqui que eu tenho. Eu não consegui me desfazer ainda, porque é uma caixa de cartas. As pessoas mais jovens, talvez, não entendam. Mas eu guardei muitas cartas, cartões, bilhetinhos de pessoas muito caras. Familiares, pai, mãe, irmãos, amigos, amores. Amores não tem tanto, mas... Eu acabava me desfazendo muito. Isso é o quê? Desde adolescente? Tem carta aí desde de adolescente? Ah, tem. Desde a minha adolescência. Tem bastante. Vê se tem algum aí que você pode ler pra gente. Algum bilhetinho, um anãozinho de aniversário. Você sabe que eu tenho também, né? Várias cartinhas também. Muitas, de 15 anos, adolescente, conversando com as minhas primas. Era muito divertido. Essa carta aqui, ó. Pra minha prima, super mais velha que eu, Maria da Anunciação, de Maria do Perpétuo Socorro. Só uma brincadeira interna entre mim e uma grande amiga chamada Paula, a Paulinha. Uma das minhas melhores amigas. E... Ah, ela mandou uma cartinha sem dia certo. 26 de outubro de 1998. Uau! E, entre outras coisas, ela falou o seguinte. Essa carta é só pra te lembrar que não precisamos de data especial pra dizer o quanto amamos alguém. E sem data especial nenhuma, estou aqui, em papel e caneta, pra dizer isso a você. Toda sorte, paz, amor, alegria, saúde. Tudo de bom na sua vida. Você merece. Minha amiga, que terei muito orgulho de levar pro resto da vida. Não importa. se um dia mudarmos os caminhos. Se emocionou? É, se um dia mudarmos os caminhos. Aprendi muito contigo. Sua luz também me ajuda a enxergar seu jeito, suas palavras, seu gesto. Seus gestos, você é muito especial. E, além do mais, amiga bonita, assim, não é fácil de encontrar. Não precisa dizer o quanto você é linda por dentro e por fora. Desculpa, imagina. A Paulinha mora na Austrália. Nós nos falamos sempre. Eu estive na Austrália em 2019. E nós passamos um mês juntas. É uma das minhas melhores amigas. É uma irmã pra mim. Nossa. E ela mandava sempre muita cartinha pra mim, bilhetinho. A gente fazia uma vozinha, assim, meio mineira. E ela era Maria do Perpétuo Socorro. Eu falava pra ela ser... Eu era Maria da Anunciação. E ela era Maria do Perpétuo Socorro. E a gente ficava... As comadas. A gente brincava com esses apelidos, assim. E ficava fazendo fofoca, sabe? As comadas. É, a Paulinha é das pessoas que me fazem rir e chorar. Mais rir do que chorar, porque ela é a pessoa... Uma das pessoas mais puras de espírito que eu conheço. Tá com saudade dela, é isso? O choro? O que que é? É, é de tudo, né? De tudo que a gente passou. De... Enfim, né? A saudade, né? Saudade das pessoas caras, a gente. E... Ela tá longe, mas tá perto, né? E... Não vejo a hora, Paulinha, de voltar aí. Delícia. A gente até tava combinando uma viagem esse ano, mas... Pra Itália. Só que aí... A cidade dela é Melbourne. E aí, Melbourne entrou em lockdown de novo. E aí, ela tá... Tadinha. Tá presa lá. Se sair, não volta, né? Se sair, não volta, né? E ela tem dois filhinhos, um marido incrível. Família maravilhosa. Você mantém as amizades de adolescência, de infância? Você é uma pessoa que cultiva isso, essas cartinhas? Você não consegue jogar fora por isso também? Eu tenho até que fazer uma faxina, Lu. Porque, assim, a gente sabe que tem amigos que vão e que ficam. E tem alguns que passam e que vão embora, né? Então, acho assim... Eu acho que até por uma questão de espaço, A gente tem que fazer uma faxina de vez em quando Nas coisas, nas recordações, nos espaços. Tem que sair tirando coisa. Mas tem pessoas que são muito caras a mim. Tem carta do meu pai, essa letra linda do meu pai. Da minha mãe. Minha mãe manda muito cartãozinho. A letra também da minha mãe. Toda delicadinha da minha mãe. Tem carta... Tem até caderneta de vacinação, de quando eu era bebezinha. O pessoal fala que eu não usei o SUS. Eu sempre usei o SUS, gente. Eu sempre me vacinei. Vacina do SUS. Olha aí a prova. Pro vacina desde pequenininha. Ó, Secretaria de Saúde, lá, lá, lá. Tá? Esse aqui é o SUS da época, ó. Tenho muitos amigos. Seus pais continuam de uma pessoa? Sim, sim. Meus pais moram de uma pessoa. Minha família quase toda mora em João Pessoa. Eu tenho meus pais de João Pessoa, três irmãos em João Pessoa e duas irmãs em Maceió. Então, mas todos no Nordeste. Todos ainda lá. Quem desgarrou e veio pra São Paulo, né? Com essa oportunidade de mudança de carreira que você teve, né? Teve que ter uma. Mas nunca mais recebi cartinha, viu? Viu, Loura? Agora tudo no e-mail, né? Tudo é WhatsApp. Então, mas eu gosto muito da palavra escrita, eu gosto muito da carta, do cartão, sabe? Daquilo que a gente pode tocar e ver e reler e ver a letra da pessoa, sabe? Isso eu gosto. A marca de café no papel. Eu dou muito valor a isso. O amarelado da carta, né? Isso, é história da gente, né? Isso mesmo. O que mais você tem pra mostrar pra gente? Ai, deixa eu ver outra coisa. É mais emoção. Olha só que a João começou chorando. Gente, eu sou muito emotiva. Quando falo, então, no passado, mexe muito comigo. Eu procuro deixar o passado. Você não é a primeira. Hã? Você não é a primeira. O fundo do baú faz isso. Faz isso, né? E eu não costumo olhar. Eu não costumo olhar. Eu tinha muito... Eu tinha muita... Eu guardava muita coisa e eu sempre olhava as coisas do passado. Até que faz muitos anos que eu deixei o passado pra trás. Que eu acho que é o lugar onde ele deve ficar. E aí, revolvendo aí, né? Eu acho que a gente se emociona. Mas outra coisa do passado, do baú, é esse vestidinho lindo aqui, ó. Casinha de abelha. Eu não sei se é um ponto ou um tipo de costume. Esse é o vestidinho, um dos primeiros vestidinhos da minha filha, a Clarinha. Deixa eu mostrar aqui, bem pertinho. Isso é que chama casinha de abelha, né? Um dos primeiros vestidinhos da Clarinha. Eu não guardei muita coisa dessa... Também das roupinhas deles, né? Eu tenho dois filhos. Tenho a Clarinha e tenho o Gabriel. E aí eu guardei pouca coisa, porque eu ia guardando. E aí sempre nascia uma criança. Sempre tinha uma criança que precisava de uma roupinha e aí eu acabava doando. E fiquei com pouquinha coisa. Acho que eu tenho três vestidinhos e três roupinhas do meu filho. Umas chupetinhas e bracelete de maternidade. Porque a maternidade foi uma coisa que me transformou muito. Nossa, que marcou muito a minha vida. Mudou em que sentido a sua vida? Em todos, né? A maternidade era uma revolução na vida de uma mulher. Principalmente porque eu sempre quis esse destino, né? É um destino que eu sempre busquei. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu acho que antes de sonhar com grande amor, antes de sonhar com qualquer coisa, eu sonhava em ser mãe. Eu fui mãe. Eu costumo dizer que eu fui mãe dos meus bonequinhos, dos meus bonecos que eu tenho até hoje. E eu fui mãe de crianças mais novas do que eu. Eu fui mãe de minhas duas irmãs mais novas. Tipo assim, a Thaís, por exemplo, ela tem uma diferença de mim de nove anos, oito, nove anos. E aí eu fazia de conta, quando ela nasceu, que ela era minha filhinha. Então, assim, todas as crianças que passaram pela minha vida, eu fui meio mãe, assim. Eu brincava de que eu era mãe delas. E finalmente eu pude realizar esse sonho com os meus filhos mesmo, né? Meus filhos pra chamar de meus. Eu sabia que eu ia ser mãe de qualquer jeito, Lu. Eu ia ser mãe... Eu ia gerar um filho, eu ia engravidar e ter filho. Eu iria ser mãe através de... Sei lá, de bebê de proveta. Eu ia, sei lá, de fertilização. Eu ia ser mãe adotando. Mas eu ia ser mãe, sabe? Eu sabia que eu ia ser mãe. E eles são a realização do meu maior sonho de vida, que era esse mesmo. Eu acho que se tem uma coisa que eu fiz bem na minha vida, que eu me orgulho muito de ter feito muito bem, foi ter sido mãe. Apesar dos meus inúmeros erros, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Quem não erra, né? Quem mãe que não erra, né? Imagina, ninguém é perfeito, né? E quantos anos eles estão agora? A Clarinha tem 15 e o Gabriel tem 13. Ai, que bacana. Que ótimo. E algum que tem a ver com você? Se interessa pela carreira de jornalista? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Eu fiz muito a cabeça deles pra escolher uma outra profissão, sei lá. Pra não ser uma continuidade, um espelho. Eu acho que eles têm que buscar mesmo o caminho deles próprios, sabe? Então eu tento fazer com que eles percebam quais são os seus talentos próprios, né? Pra não ser uma continuidade da mãe, um espelho da mãe. Mas assim, eu acho que minha filha é muito parecida comigo, em diversos sentidos. Ela tem muitos talentos parecidos com os meus, né? Iguais aos meus. Então eu achei que ela trilharia o meu caminho. Mas graças a Deus ela tá escolhendo um outro rumo. Ela quer ser arquiteta. Também era uma profissão que eu sonhava pra mim e, sei lá, por algum motivo não escolhi. Mas ela pretende ser arquiteta. Meu filho pensa em ser advogado, juiz, alguma coisa. Promotor. É engraçado essa relação entre jornalista e arquitetura. Você não é a primeira que me fala isso. Eu também já tinha pensado em ser arquiteta. A Ana Paula Padrão é outra que já também contou que gostaria de ser... Tem essa coisa por arquitetura. Curiosa, né? Essa relação. Não sei o que tem a ver. Mas olha, muita coincidência. Já foram alguns jornalistas que me falaram isso, desse desejo de fazer arquitetura. Engraçado, né? Curioso. Eu acho que é porque toda... Eu acho que não sei se todos, mas assim, eu acho que a comunicação é uma arte. E eu acho que no fundo, eu, por exemplo, eu gostaria muito de ter sido artista. E eu não fui artista. Acabei como jornalista. E eu acho que isso tem uma... E a arquitetura é arte também, né? Então eu acho que tem isso também. Você queria ser artista de ser famosa? Artista famosa? Você sonhava? Não de ser famosa, mas de fazer teatro. E eu sempre tive muita fascinação pelas artes cênicas. E eu fiz teatro quando era adolescente e tal. E eu sonhava, sei lá, os palcos. Adorava os palcos. Mas achava que seria uma coisa inviável, né? No meu estado, viver de arte. Não, seria impraticável viver de arte no meu estado. Então eu optei mesmo pelo jornalismo. Porque eu também queria ser uma grande escritora. Enfim, acabou dando certo, né? Deu certo. Deu muito certo, Raquel. E olha, é curioso você contar esse outro lado seu assim, desses outros interesses seus. Porque eu sei que isso tem a ver com o seu último objeto, que é algo muito diferente também. Que quem vê a sua figura... E a gente sabe, né? Que as pessoas montam imagem, a gente apresentando jornal de termínio todo, da certinha. Não conhecem a verdadeira Raquel, a verdadeira Luciana. E eu sei que a verdadeira Raquel gosta de um rock'n'roll. Aliás, eu não sei nem fazer um símbolo. Headbanger, né? Headbanger. Tem a ver com o seu próximo objeto. A gente nunca é uma... Assim, eu acho que eu nunca sou uma coisa só. Eu sou várias. Eu sou uma multiplicidade de personas, né? Sim. De facetas. Como todo mundo, né? As pessoas conseguem ver só o que está na superfície, né? Mas é muito difícil, a não ser que você conviva e tenha uma intimidade tal, intimidade até de alma, assim, pra conhecer de fato, profundamente uma pessoa antes de julgá-la. Não, eu tenho cara de certinha, de menina boa, mas... Mas eu sempre gostei de heavy metal. As pessoas acham que é uma... Deixa eu tirar o plástico aqui, pra vocês verem melhor. As pessoas acham que é um modifo meu, que eu de agora. Não. Eu curto isso aqui desde os 12 anos de idade, desde criança, né? Já bateu muita cabeça com Iron Maiden. Você era de... Muito. Isso aqui, deixa eu dizer, esse aqui foi um presente de uma amiga e fã, a Carolina Nones, A Carol Nones, que me presenteou, entre muitas outras coisas, com esse LP. O nome é LP, gente. É Long Play. É um disco de vinil original, do Iron Maiden. Chama Somewhere in Time, o nome desse disco. É o primeiro disco em que eles aboliram as guitarras pesadas. Então chama Somewhere in Time, é o nome de uma das músicas. E nesse disco, eu não sei se a Carol comprou isso aqui por causa... Porque ela sabia dessa informação, ou se ela adivinhou. Mas esse disco tem a música que eu mais gosto, do Iron Maiden, que chama Wasted Years. Essa música aqui, eu acho que é a segunda música do lado A, do lado 1. Talvez muita gente não entenda dessa geração o que a gente fala de lado B, né? É, é lado B. Então, essa é uma banda, uma das bandas, eu adoro música, de vários. Eu sou uma pessoa muito eclética, tenho alguns preconceitos musicais, mas sou mais uma pessoa eclética. Mas essa banda fez parte da minha infância, adolescência, seguiu na idade adulta. E até hoje eu gosto, até hoje eu ouço. Já foi a um show deles? Fui, fui a um show deles, realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que era ir a um show do Iron Maiden. Fiquei lá no Gardarejo mesmo, bem pertinho do Bruce Dickinson. E foi maravilhoso, foi em 2019 que eu fui também. Foi maravilhoso. Então, então, foi o meu irmão mais velho que me apresentou a essa banda. E a nossa mãe não deixava a gente ouvir, porque dizia que era coisa do demônio, claro, né? Minha mãe é um show. Imagina, né? É o nome do 666, The Number of the Beast, né? Imagina. Imagina uma menina. É, imagina uma menina de 12 anos cantando 666, The Number of the Beast. Imagina aquela capa, né? Do Eddie, que é a mascote do Iron Maiden. Ele brincando de manipular, assim, o demônio, que brinca de manipular a humanidade. Essa era a capa do disco. E eu gostava de desenhar as capas do Iron Maiden nos meus cadernos. E aí os meus coleguinhas faziam fila pedindo, ah, hoje você desenha esse cemitério no meu caderno, ah, hoje é meu e tal. E eu ficava na hora do recreio lá, desenhando o cemitério e desenhando o Eddie nos cadernos dos meus colegas. Mas era meio estranho mesmo. Uma menina tímida, tímida, estudiosa, caladinha e gostar de uma coisa tão rebelde, assim. Mas a minha alma sempre foi muito rebelde. Metaleira. Isso, eu sempre tive uma alma muito rebelde, por trás daquela aparente calma a uma rebeldia sem fim. Mesmo sendo mãe, ainda é mãe metaleira, continua a vitrola? Tem a vitrola ou não? Não tenho vitrola. Não tenho vitrola há muito tempo. Acho que desde a minha infância, assim, desde o começo da minha adolescência. Não, desde a minha adolescência que eu não tenho mais, né? A gente foi logo para o CD e acabei me desfazendo também dos títulos. O interessante é que meu irmão mais velho e eu, nós adorávamos o Iron Maiden. E, assim, na época não era tão fácil lá encontrar discos do Iron Maiden assim que lançavam. Então tinha um programa de rádio, chamava Jardim Elétrico. E era um programa que passava aos sábados à tarde e a gente podia pedir música. E aí a gente pegava a fita cassete, para quem não lembra, a fita cassete a gente punha lá no tape recorder e gravava, né? As pessoas passavam rápido. E aí a gente ficava lá, torcendo que a nossa música fosse escolhida. Ficava a tarde inteira telefonando lá para a rádio para passarem nossas músicas. E eram assim as nossas tardes. Então, quando a gente brigava, eu e meu irmão ficava sem se falar, a desculpa que a gente tinha para voltar a falar um com o outro, que ele sempre fazia, ele comprava um disco novo do Iron Maiden e falava, Ah, você viu o disco novo? Vamos ver as letras? Vamos escutar o disco novo do Iron Maiden? E aí a gente fazia as fases. Era assim. Que máximo! Que boas lembranças, né? Ótimas lembranças, ótimas lembranças. Eu tive uma infância muito feliz e uma adolescência também, o começo da minha adolescência foi também feliz. Depois não, a gente tem a crise da adolescência aí e aí já viu, né? Mas eu tive uma infância muito feliz e o Iron Maiden, né? Pasmo e faz parte da minha infância também, né? Onde eu sonhava um dia casar com esse homem, né? Eu sonhava um dia casar com o Bruce Dickinson, imagina! Uau! Era o seu crush de adolescência, de pré-adolescência. Era o meu crush! Meu crush de infância e adolescência, olha só! Hoje é um senhor casado, faz filhos. Você gosta de um cabelo comprido até hoje? Não, eu gostava nele. Entendi. Eu gostava nele e no Axl Rose. Ah, fofinha ela, né? Bem escolhido. Agora, Raquel, pra gente encerrar falando um pouco aí do futuro, você tá no portal Metrópolis agora e eu imagino que você seja muito cobrada pela sua audiência, pelo seu público, a voltar pra TV. Imagino que muita gente te pergunte isso. Quando é que você volta? Por que você não volta? O que você responde pra essas pessoas? O que você responde aqui pra gente? Você volta pra TV? Você quer voltar? É um desejo seu? Lu, a minha vida é um livro aberto. Eu quero que as coisas aconteçam. Parece clichê, né? Mas assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer na televisão. Eu fiz tudo o que eu queria fazer no jornalismo. E eu acho que eu tô muito feliz fazendo entrevistas no Metrópolis. O Metrópolis é um veículo que cresceu muito. Hoje é o terceiro maior portal de notícias do Brasil. É um veículo que pauta rádio, TV, jornal, no Brasil inteiro. E eu tô muito feliz em fazer parte desse time. Eu me sinto realmente uma jornalista de primeira linha, fazendo parte desse grupo que é o Metrópolis. E eu sou muito grata. Eu também tô fazendo uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, que é... Eu também sou colunista na revista Isto É. Então, é algo que eu queria fazer desde o começo da minha carreira. Quando eu pensava em ser jornalista, eu pensava em escrever. Então, finalmente, eu tô podendo realizar isso. Se eu volto pra televisão ou não, não sei, depende. Depende de algum projeto que me toque, que me fascine, sabe? Eu não tenho essa vaidade de ir TV por TV. Eu entrei em TV por um acaso. Não era a minha intenção fazer televisão. Fiz televisão como faria tantas outras coisas na minha vida, como fiz rádio, como fui feliz fazendo rádio. É que as pessoas pensam que a gente entrou em TV, tem que morrer na televisão. Eu não quero morrer na televisão, sabe? Entrou na televisão, tem que envelhecer e morrer na televisão. Não, não é a minha intenção essa. Eu acho que eu tenho que... Eu vou onde eu estiver feliz. Onde eu tiver um projeto bacana pra eu fazer, eu estarei aí. Se for na televisão, bacana. Sei fazer muito bem. Adoro televisão. Vou fazer. Se for no rádio, vai ser no rádio. Se for na internet, vai ser na internet. Se for no jornal, vai ser no jornal. Eu só quero estar feliz e fazer algo que eu acredite, que eu acho que seja muito bom. Acho que dá alguma coisa que vale a pena, que acrescente. É isso que eu quero. Se for no teatro, vai ser no teatro. Se for no cinema, vai ser no cinema, sabe? Como eu falei, minha vida é um livro aberto. É um caminho que eu espero ainda encontrar muitas surpresas. Eu adoro surpresas. Então, surpreenda-me, universo. Surpreenda-me, vida. Eu quero essas surpresas pra mim. Se for na TV, na TV, rádio, televisão, sei lá, o que for. Será que vai rolar um curso de teatro em algum momento aí da vida? Por que não? Estamos aqui, hein? Você pensa em um dia fazer? Olha, eu não sei se eu teria tempo nesse momento, sabe? Sim, é uma possibilidade, né? Enfim. É uma possibilidade. Eu não sei se eu teria tempo de fazer um curso, outro curso. Eu já fiz curso de teatro. Mas estou aberta a convites. Cabendo na agenda, a gente faz. Maravilhoso. Tudo que couber na agenda... Então, vamos ver. Raquel, maravilhoso conversar com você. Saber tão mais aí da sua vida, né? Do seu passado, que formou essa pessoa que você é hoje, né? Foi muito bacana. Adorei os seus objetos. Muito, muito obrigada por dividir um pouco da sua história aqui com a gente. Obrigada, Lu. Desculpa aí a emoção na hora de ler a carta da Paulinha. Eu sempre me emociono fácil, assim. Que bom. Fico feliz. Obrigada por participar do Muto Baú. Adoro o quadro, adoro o programa. Obrigada. E eu fico feliz, né? Que essa viagem proporcione essa emoção, né? Porque é isso. A gente viveu coisas muito boas na vida. E como você mesma disse, às vezes essas lembranças ficam ali guardadas. E é tão bom a gente poder remexer nisso de vez em quando. Olhar, lembrar, né? E se emocionar e se alegrar por esses momentos. Bons momentos vividos. Então, eu acho que é isso que a gente faz um pouco aqui no fundo do baú. E eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso com você também. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Lu. Beijo no coração. Gente, maravilhosa a Raquel Cherazade, hein? Quantas curiosidades. Aposto que você não sabia um monte de coisa desses detalhes da vida dela. Olha, deixa o seu like pra gente. Comenta aqui o que você achou da entrevista. O que você achou dessas revelações. Mas quem mais você gostaria de ver no fundo do baú? Deixa aqui no comentário pra gente, tá bom? E inscreva-se no canal se, por um acaso, você é novo por aqui. Fundo do baú estará de volta logo mais. Aciona o sininho pra não perder. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho